Funcionários da Assembleia Legislativa que desempenham outras atividades estão sendo investigados pelo Ministério Público. Um corretor de imóveis que trabalhava na Serra foi exonerado do cargo de assessor de um deputado depois do caso chegar à Assembleia. Além disso, a Casa decidiu que não vai pagar o salário desse mês do servidor. O assessor parlamentar Daniel Macari perdeu o cargo. O diário da Assembleia Legislativa publicou a exoneração ontem. Daniel foi gravado pelo repórter Giovanni Grisotti, trabalhando como corretor de imóveis em Farroupilha. Pode ser qualquer horário, senhor? O que for bom para ti. De manhã, de tarde. Me diz o horário que tu queres. Depois, numa entrevista, tentou se justificar. A Assembleia, como é que eu vou te dizer, eu não tenho obrigatoriedade de horário na Assembleia. Daniel era assessor do deputado Álvaro Boésio, do PMDB, que dias antes da exoneração, defendeu o então servidor. Vem toda semana aqui, toda semana aqui trabalhando assim. O senhor tem noção que trabalha como corretor lá? Corretor não, isso não estou sabendo. Depois de saber das denúncias, foi o próprio parlamentar que pediu a exoneração de Daniel. Pelas regras da Assembleia, o controle da efetividade dos assessores é da responsabilidade do parlamentar. O servidor, pelo estatuto do servidor público, sabe que não pode assumir qualquer atividade comercial quando nomeado a serviço público por um cargo comissionado ou efetivo. O outro caso envolve Miguelina Vecchio, que ganha 30 mil reais por mês, como chefe de gabinete do líder do PDT na Assembleia. Segundo o portal Transparência, ela recebeu 400 reais em diárias, em 2015, para participar de atividades do partido em Brasília. Ela também viajou para quatro países. O líder da bancada do PDT saiu em defesa da assessora. Foi autorizado pela mesa diretora da casa e a passagem, a todos os gaúchos, quem pagou foi o Ministério do Trabalho. Ela foi paga pelo Ministério do Trabalho para ir lá palestrar. É uma funcionária extremamente capaz, cumpridora do seu horário. Desafio até a vocês que estejam aqui na nossa bancada todos os dias. Oito horas ela está aqui, final da tarde está aqui. Ontem, a reportagem procurou Miguelina no gabinete onde trabalha, mas ela não estava. Hoje ela não está? Não, agora não. Hoje ela voltou do Maranhão, onde participou de um evento político. Eu sou a primeira pessoa a chegar na bancada, eu chego às oito horas da manhã, faço duas comissões de direitos humanos e de educação e tudo que eu acumulo de conhecimento eu aplico no meu trabalho. As denúncias vão ser analisadas pela Comissão de Ética aqui da Assembleia. O presidente da comissão vai se reunir com os demais integrantes para avaliar se é o caso de abrir uma investigação. Para que nós possamos tomar qual é a melhor decisão conjunta para casa e para poder avaliar essa situação. O corregedor da Assembleia defendeu uma investigação. É errado fazer isso e está acabada a história. Inclusive já deram outros problemas, se não culminou em cassação de deputado, culminou em decisões completamente contrárias ao ato do servidor. E foram para a rua, e foram processados, e estão tendo que restituir inclusive o dinheiro público. Nesse caso não pode ser diferente, alguém tem que pagar por isso. E não vai ser o contribuinte que vai pagar por isso. Ou vai ser o deputado ou vai ser o assessor, aquele que restar culpado. O Ministério Público anunciou que vai investigar as denúncias. Vou encaminhar imediatamente a promotoria do patrimônio público para fazer investigação da possibilidade de ter improbidade administrativa e também correlatamente, eventualmente, prática de crime. O Ministério Público anunciou que vai pagar por isso.